Todos em pé no Salão Nobre do Palácio Anchieta para a entrada das bandeiras do Brasil, de São Paulo e do movimento escotista, que comemora 103 anos de fundação. Nós trabalhamos valores, trabalhamos cidadania e trabalhamos também o desenvolvimento completo do ser humano como pessoa. No país, existem cerca de 74 mil escoteiros. Dezenas deles vieram comemorar o Dia Mundial da Categoria aqui na Câmara Municipal e prestigiar a entrega do Prêmio Escotista Mário Cova Júnior de Ação Voluntária. Isso é uma iniciativa do vereador Jússio Barreto, já tem a décima edição desse prêmio e que para orgulho, mais uma vez, para meu orgulho, leva o nome do meu pai como homenagem. Nós homenageamos as pessoas que prestam relevante serviço a essa cidade, não só do movimento, mas também pessoas anônimas. Entre os homenageados, o menino João Vítor, de 12 anos, que leva a sério o lema dos escoteiros. Sempre alerta! No ano passado, graças às aulas de primeiros socorros que teve num acampamento do escotismo, João Vítor salvou a vida do irmãozinho Tiago, vítima de um afogamento. Se eu não tivesse escoteiro, meu irmão não estaria aqui hoje. A gente fica muito emocionado porque é uma criança ainda, né? Com atitude de gente adulto, então a gente fica muito contente. O chefe Bacos é escoteiro há 48 anos e também foi homenageado. Ele fez questão de ressaltar os três princípios do código de conduta do escotismo. O respeito a Deus, ao próximo e à pátria, né? Não só pessoas, mas instituições que se baseiam nos valores morais e cívicos do escotismo receberam o prêmio. Uma delas é o Lar Irmã Celeste, uma entidade sem fins lucrativos que promove a educação de crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente é convidado para participar de um prêmio, eu te falo que é gratificante, assim, é um reconhecimento de um trabalho árduo. A Orquestra Instituto Pão de Açúcar agradeceu a premiação com música. A Orquestra Instituto Pão de Açúcar agradeceu a todos os outros 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 outros.